A Cidade Enlouquece Sonhos Tortos A Expressão De Angústia Pode Ser A Depressão Algo Que Você Presente Indefinível Mas Não Tente Se Matar Pelo Menos Essa Noite Não As Cortinas Transparentes Não Revelam O Que É Solitude O Que É Solidão O Desejo Violento Bate Sem Querer Pânico, Vertigem, Obsessão A Maior Expressão De Angústia Pode Ser A Depressão Algo Que Você Presente Indefinível Mas Não Tente Se Matar Pelo Menos Essa Noite Não Tá Sozinha, Tá Sem Onda, Tá Com Medo Seus Fantasmas, Seu Enredo, Seu Destino Toda Noite Uma Imagem Diferente Consciente, Consciente, Consciente Consciente, Inconsciente, Desatino A Maior Expressão De Angústia Pode Ser A Depressão Algo Que Você Presente Indefinível Mas Não Tente Se Matar Pelo Menos Essa Noite Não 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 O que é isso?